Olá, eu me chamo Maria Jesuína Nogueira Silva, resido na cidade de Pedra Azul, sou professora com especialização em supervisão escolar, já atuo na área da educação já há bastante tempo, assumindo o cargo agora de tutora presencial do curso Bacharelado de Administração Pública, na cidade de Pedra Azul, e eu vejo o lado aí do administrador como influenciador, transformador, propagador de boas práticas. Desejo a todos muito sucesso nessa nova caminhada e sejam todos muito bem-vindos.